Eu vou voar um pé nem vou sair Hoje é domingo de maio E o filho está sempre em mensagem Desejo saúde e paz para toda essa heroína Hoje é o dia das mães, o que dá, tá tão brilhante E pra nós é importante seus passos, Deus se ilumina Fez essa simples canção somente pra homenagear E também vou desejar a vocês a proteção divina Pra minha querida mãe, Jesus sempre acompanha Realiza todo sonho e coisa boa nos ensina Mãe é luz que não se apaga sempre em nossos pensamentos Naquele pior momento ela sempre nos anima Nós devemos agradecer por tudo que ela faz Às vezes se transforma em pai e tudo isso nos ensina Para toda mãe do mundo desejo muito sucesso Porque sei que vocês merecem por essa história linda Mas seu nome é pequeno, significado bonito E seu nome é infinito, difícil de encontrar rima Para a mãe de todas as mães Eu faço agradecimento E gerou o primogênito e passou pela tristecina Maria, mãe de Jesus, foi ela quem deu a luz Viu seus filhos na cruz, anjos, cruel e assassino Essa cena é um grande exemplo Para todo nós que é filho Dá valor a sua mãe porque grande é o teu brilho Seu amor é infinito, seu carinho é tão bonito É por isso que eu acredito que ela sempre aproxima E aí